Isso daqui é a densidade. Quanto que é a densidade? A densidade é 1, a densidade do líquido, beleza? Do líquido, que é a água, 1 vezes 10 ao cubo. Então, 1, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Tá tudo no sistema internacional. Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota a Gabes. Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 64 da Santa Casa 2023. Eu vou sair da frente pra você ler primeiro, pausa o vídeo, lê, depois eu faço com você, tá bom? Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, enquanto você pausa o vídeo e lê, já deixa um like aqui pra me ajudar. Mas deixa agora, porque eu sei que você se esquece depois, tá bom? Se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente faz resoluções de matemática e física dos grandes vestibulares do país. Já se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado das próximas lives de resolução. Lê comigo, ó. Uma esfera oca de ferro, de peso 7,8 newtons, é colocada em água, ficando totalmente submersa e sujeita a um empuxo de intensidade 3 newtons. Então repara que o peso dela é maior do que o empuxo. A força que empurra pra baixo é maior do que a força que empurra pra cima. Então ela afunda. Desprezando o peso do ar contido no interior dessa esfera, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e as massas específicas da água e do ferro, respectivamente, iguais a 1, 10 ao cubo quilograma metro cúbico e 7,8 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, volume da parte oca dessa esfera é igual a... Deixa eu pensar. Ó, um jeito legal de fazer esse exercício, fazer essa resolução é... Eu vou usar empuxo pra calcular o volume da bagaça toda. Beleza? Aí eu vou usar o conceito de densidade pra calcular o volume de ferro. Ele quer saber o volume da parte oca. O volume todo menos o volume de ferro é igual ao volume da parte oca. Vou até escrever aqui, ó, o volume total menos o volume de ferro é igual ao volume da parte oca. Uma coisa interessante de você entender aqui, aliás, importante, tá? Se você tá confuso com isso, talvez você esteja confuso com o volume. Volume não é massa, tá? Volume é o espaço que aquele objeto ocupa, aquela região toda, aquilo é volume. Beleza? Não é massa. Tá relacionado com massa pela densidade, mas não é massa. Outra coisa legal aqui é, pra falar de empuxo, a gente define o empuxo como o peso do líquido deslocado. Vocês lembram dessa definição? Peso do líquido deslocado. Agora, o líquido deslocado, ele ocupa exatamente o mesmo volume que o objeto como um todo, o volume total. Se eu coloco um metro cúbico, se essa bolinha tiver um metro cúbico e eu coloco ela dentro da água, um metro cúbico de água levanta. Tudo bem? Ou seja, o volume todo aqui é igual ao volume do líquido deslocado. Então, ao invés de escrever volume total, se vocês me permitirem, eu vou escrever volume do líquido deslocado. Esse LD aqui é líquido deslocado. Carlos, por que você tá fazendo isso? Bom, vamos lá. Ele me falou que essa bolinha está submetida a duas forças. Tem três, na verdade. Mas ele falou duas. Ele falou o peso, que é 7,8 newtons. E ele falou o empuxo, que é de 3 newtons. Tá bom? O empuxo sempre se opõe ao campo gravitacional. Então, se a gravidade tá pra baixo, o empuxo tá pra cima. Beleza? Bom, se ele me deu essas forças, então eu sei que o peso do líquido deslocado, que é igual ao empuxo, é 3 newtons. Mas o que é o peso do líquido deslocado, gente? Bom, peso é massa vezes gravidade, né? Então, vai ser a massa do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Gabi, você deixou um espaço mágico, você vai fazer pilantragem, né? Eu vou. Sabe por que eu vou fazer pilantragem? Porque o que ele me deu aqui foi a densidade da água. E eu quero o volume do líquido deslocado. Gente, densidade é massa sobre volume. Se eu vier aqui, pegar essa massa e dividir pelo volume do líquido deslocado, isso aqui vira densidade, que eu sei. Só que eu não posso pegar do nada e dividir por alguma coisa, né? Então, para a matemática continuar fazendo sentido, eu tenho que compensar essa divisão multiplicando de volta pelo volume do líquido deslocado. E isso aqui é o empuxo, tá bom? Ah, Gabi, já tinha decorado que o volume é mi VG, tá bom. Ou que o empuxo é mi VG, tá bom. Então, você pode usar direto que o empuxo era d VG ou mi VG. Eu prefiro decorar que o empuxo é o peso do líquido deslocado, porque isso me faz lembrar do conceito, que é muito legal. Então, agora sim, vamos lá, então, eu sei que isso daqui é a densidade. Quanto que é a densidade? A densidade é 1, a densidade do líquido, beleza? Do líquido, que é a água, 1 vezes 10 ao cubo. Então, 1, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Tá tudo no sistema internacional. Eu sei que a gravidade mede 10 metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. E o enunciado me disse que o empuxo é de 3 newtons, sistema internacional também, beleza? Então, eu sei que o volume do líquido deslocado é de 3 dividido por 10 à quarta. 3, 10 a menos 4 metro cúbico. Só que aí, olha as alternativas, gente. As alternativas estão tudo em centímetro cúbico, né? Vamos fazer a conversão primeiro? Olha como é que eu faço essa conversão. Concordam comigo que 1 centímetro cúbico É a mesma coisa que 10 ao quadrado, que é centímetro cúbico, que dá 10 à sexta metro cúbico. Então, eu vou pegar esse volume do líquido deslocado, que é 3 vezes 10 a menos 4. Eu vou multiplicar por 10 à sexta, dividir por 10 à sexta para compensar, metro cúbico. Aí, isso aqui, olha, é centímetro cúbico. Pegou? Ou, aqui, 10 à sexta. Aqui é menos 2, né? Cent é 10 a menos 2. Aqui vai ficar 10 a menos 6. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 6, dividir por 10 a menos 6, está tudo certo. Deixa eu deixar isso daqui no cantinho. Com isso, a gente conclui que O volume do líquido deslocado é igual a 3. Agora, esse 10 a menos 6 a metro cúbico é centímetro cúbico. Esse 10 a menos 6 aqui sobe como 10 a sexta. Com 10 à quarta, dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, vai ficar 300 centímetros cúbicos. Pronto. Esse é o volume do líquido deslocado, Que é a primeira parte. Agora, vamos calcular o volume de ferro. O volume de ferro está fácil. Porque o enunciado nos disse aqui, olha, Que a densidade do ferro... Vou chamar de D, tá? Densidade do ferro é 7,810 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Só que a densidade do ferro, gente, é a massa do ferro dividido pelo volume do ferro. A massa do ferro, por sua vez, se eu multiplicar pela gravidade, Vira o peso do ferro que ele me deu. Beleza? É o peso disso daqui tudo. Ele falou que o ar não tem peso. Então, é o peso disso daqui tudo, tá? Só que eu não posso pegar e multiplicar pela gravidade do nada. Então, eu compenso dividindo pela gravidade. Aí, se eu passar o volume de ferro para lá, A densidade para baixo, Eu vou ficar com volume de ferro igual. Massa do ferro vezes gravidade é peso do ferro. Que ele diz que é 7,8 newtons. 7,8 newtons. Não vou escrever a unidade porque é sistema internacional. Dividido por gravidade, que é 10. Beleza? Se isso está no sistema internacional, Então, isso daqui está em metros cúbicos. Eu vou converter para centímetros cúbicos daquela mesma maneira. Vou multiplicar por 10 a menos 6 em cima E dividir por 10 a menos 6. Beleza? O que eu estou fazendo aqui? Tem alguma coisa errada aqui. Cadê a densidade? Faltou a densidade. Aqui, ó. Eu coloquei o G, mas faltou a densidade, né? 7,8 vezes 10³. Deixa eu colocar aqui. 7,8 vezes 10³. Agora sim. Então, isso aqui é centímetro cúbico. 7,8 cortou. 10⁴ com 10⁻⁶ dá 10⁻² embaixo, que é a mesma coisa que 10² em cima. Então, fica 10² centímetro cúbico. 10² centímetro cúbico é 100, né? Então, o volume do ferro é de 100 centímetros cúbicos. Gente, se o volume total é 300 e o volume do ferro é 100 centímetros cúbicos, então, o volume da parte oca, o volume do ar, é a subtração, é a diferença dessas duas coisas. O volume da parte oca é igual a 200 centímetros cúbicos. Bem bonitinho esse exercício, que torna a verdadeira a alternativa C. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você e quiser me ajudar com o canal, deixa um like aqui, já me ajuda bastante, tá bom? Nos comentários pode deixar suas dúvidas. No link aqui da descrição tem mais redes sociais, já me segue lá. Sempre prazerzaço revê-los. Muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao canal. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.